Tudo pronto! Sampaio encerra preparativos para o confronto diante do Vila Nova. Mateuzinho pode estar de volta ao time titular, mas Condé pode fazer outras modificações na equipe. O Vila Nova realizou o coletivo de apronto aqui em São Luís do Maranhão, no campo do SESI, na tarde desta sexta-feira. Tem desfalto e tem retorno ao time principal. É isso, confrontaço! Léo Condé, Eloir estarão aqui no canal. Laércio Costa, narrador. Sampaio também publica edital para a convocação de assembleia no dia 28 para a SAF. Olá, minha galera! Um grande abraço! Seja muito bem-vinda ao nosso canal! Estamos aqui chegando e não esqueça, inscreva-se no canal Laércio Costa, narrador. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, assume o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões e vamos que vamos! Sampaio Corrêa está pronto, está preparado. Treinamento com portões fechados. A imprensa teve acesso rápido para bater um papo ali com o Léo Condé, com o Eloir, para ver as primeiras movimentações do grupo. Mas depois, aquele minutinho lá, todo mundo fora, que o Sampaio Corrêa realizou o seu coletivo. Treinamento tático, treinamento técnico, o posicionamento que o Léo Condé quer para o jogo diante do Vila Nova, ele conhece o Vila Nova, ele sabe, ele conhece os jogadores, ele sabe o potencial do time do Vila Nova, que não vem bem do Campeonato Brasileiro da Série B, é verdade. O Vila Nova está com 11 jogos e em 11 jogos, isso compreendendo o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Goiano, Copa do Brasil, só uma vitória do Vila Nova. Na Copa do Brasil, ele se classificou com empates diante do Operário, diante do Guarani, aliás, do Rio Branco, diante do Rio Branco, diante do Guarani e depois diante do Fluminense, na terceira fase, ele acabou perdendo os dois jogos no Rio de Janeiro e perdeu aí no meio de semana lá no Serra Dourada. Então, ficou aí na terceira fase. Mas mesmo nas cobranças de pênalti, o time passou, né? Então, se qualificou para as fases seguintes. Mas vitória durante os 90 minutos, o Vila não conseguiu. Então, são 11 jogos e apenas uma vitória. O Sampaio Corrêa sabe, o Condé sabe, porque deve ter assistido o jogo do Vila, diante do Fluminense, que foi o confronto mais recente do Vila nessas competições nacionais. Agora, diante do Sampaio Corrêa, o time do Sampaio é o 17º, o Vila é o 13º. 13º colocado. Então, o Sampaio, no ano passado, você se recorda? Vou fazer aqui uma retrospectiva. Depois eu volto para falar do Sampaio Corrêa, com o Léo Condé, trazendo aqui a coletiva, que ele deu ainda pouquinho no parque José Carlos Macieira. O Sampaio, no ano passado, ganhou as duas no Vila. O primeiro jogo que aconteceu, na 17ª rodada, foi lá no Onésio Brasileiro Alvarenga. E o Sampaio ganhou de 2x0. Podia até ter sido demais. Bota da trave e tudo mais. Ah, você confere essa aí? Se lembra disso aí? Pois é. E aqui foi na 35ª rodada. O Sampaio mandou bem e ganhou também de 3x0 no Vila Nova. Sem contar Série C do Campeonato Brasileiro e tal, o acesso do Sampaio novamente. O próprio Vila também subiu naquela ocasião, mas o Sampaio mandou muito bem. Então, tem um retrospecto bom diante do Vila Nova. Mas retrospecto não ganha jogo. Então, o Sampaio tem que estar focado para conferir esse bom resultado aí diante do Vila Nova de Goiás. Mas que está bem reforçado, tem bons jogadores. Então, o time do Vila vem aí. Mas o Sampaio Correa realizou o seu treinamento. E o professor Léo Condé dá uma palinha. Fala aqui no canal. Lá é seu costo, a narradora. O Vila, o Vila que a gente vem acompanhando aí, é uma boa equipe. A equipe que fez aí bons jogos agora, recente aí, na Copa do Brasil com o Fluminense. Dois confrontos importantes. Na própria Série B também, a pontuação não é tão alta, mas tem feito bons jogos. A estreia mesmo deles contra o Vasco. Tem jogadores, assim, experientes, né? O Rafael Donato, o Ralf, Daniel Amorim, atacante. E jogadores também de bom potencial, né? Os extremos são muito rápidos. O Matheusinho, o Meia, é um jogador muito dinâmico. O Arthur também no meio. Então, assim, é uma boa equipe. Tem tudo para ser um bom jogo. Nós vamos ter que fazer uma partida forte. Ele sempre trabalha em busca de uma equipe equilibrada, né? Uma equipe que marca bem e que consiga criar o máximo de situação de gols. Até, assim, em termos ofensivos, a gente tem criado, né? Hoje, no Sampaio, tem a terceira ou quarta equipe que mais fez gol na competição. Mas a gente tem que achar esse equilíbrio também defensivo. O grau de dificuldade, ele é muito elevado, né? As outras equipes, assim, eu realmente entendo que essa Série B... Do ano passado, muita gente, até por ter dois, três grandes... Esse ano, realmente, é a Série B mais pesada que eu discutei até hoje. Então, é isso, professor. Já conhece aí o time do Vila Nova, sabe? O adversário não vai ser fácil para o Sampaio. O adversário vai ser difícil. Vendeu caro, né? A desclassificação da Copa do Brasil para o Fluminense. Mas o Sampaio Corrêa também está focado. E o Eloir, que fala com a gente aqui também. Eloir que deu muita qualidade no último jogo do Sampaio. Esse jogador tem muita qualidade. Olha, não tem Renatinho, não tem Soares. Mas, quando entra no meio do campo, quem desequilibra, quem dá toque refinado, quem tem visão de jogo, é o Eloir. O que precisa o Eloir é preparo físico. Se o Eloir melhorar, o condicionamento físico dele é um jogadoraço, porque é um craque, um verdadeiro craque. Se você pode falar que tem um craque no Sampaio, eu digo, levanta aqui a mão primeiro e diga, é o Eloir. Fala para nós aí, grande Eloir, o que espera do jogo? É bastante, né? Ainda mais sabendo que uma Série B desse ano, bastante disputada, onde não se pode perder pontos. As equipes dentro de casa têm feito seu papel e a gente tem que começar a fazer. Fazer o monte de campo é valer a pena mesmo. A gente sabe que o Sampaio dentro de casa é uma equipe muito forte. Então, quanto Vila Nova agora, temos que esquecer o que passou e focar somente na vitória, porque uma vitória nos coloca uma situação já para sonhar em coisas mais... Então é isso aí, o craque Elo aí falando conosco aqui no canal, Lácio Costa, narrador. Então, Sampaio Corrêa em Vila Nova, 18 horas e 30 minutos neste sábado, tem promoção de ingressos para as mulheres, para quem comprar o ingresso tem direito a levar uma filha, ou a esposa, ou a namorada. Essa promoção do Sampaio Corrêa para este sábado, às 18 horas e 30 minutos, porque esse mês de maio é mês das mães. Dia 8 foi dia das mães, o Sampaio Corrêa não julgou aqui em São Luís do Maranhão. Então, de volta a São Luís do Sampaio, que aproveitar o mês de Maria, mês de maio, para fazer essa promoção e ter mais torcedores também no estádio. Então, você paga o ingresso, leva a sua filha, leva a sua namorada, ou leva a sua esposa, vai para o Estádio Castelão, porque o lugar de torcedor do Sampaio Corrêa é lá no Estádio Castelão e a gente quer te ver por lá. Está valendo, minha galera? Sampaio Corrêa pode mandar a campo Daniel, Mateuzinho, Pedro Carreirete, Nilson Júnior, João Vitor ou Lucas Araújo. João Vitor não foi muito bem, Lucas Araújo entrou depois de mais agressividade, é um jogador que apoia bem. André Luiz, Lucas Araújo ou Eloir, e Rafael Vila, Pimentinha, Heron e Catatau. Essa linha do Sampaio Corrêa, eu acho que aí ele não vai mexer. Ele pode fazer a mexida com o retorno do Mateuzinho, que esteve fora por conta do cardão amarelo, e pode voltar na lateral direita. Mas, olha, sinceramente, o Sampaio tem mexido tanto no time, quando eu imaginei que o Thiago Enes, que é um lateral bem qualificado, o Mateuzinho está passando um bom momento, então merece ser titular, mas Thiago Enes é o cara que ia substituir imediatamente. Tanto é que o Maurício não foi bem na parada, o Maurício já estava adaptado a jogar mesmo como volante. Aí joga, o Maurício improvisa. Há necessidade de você improvisar um jogador? Não há necessidade. Então vamos querer que o Mateuzinho volte. Lá na lateral esquerda pode ser o Lucas Araújo ou o João Vitor, e lá no meio de campo o Eloir também pode entrar, ele pode fazer essas alterações no Sampaio Corrêa para esse confronto diante do Vila Nova. Mas vai ser um jogão de bola, você vai acompanhar. Agora vamos falar um pouquinho do Vila Nova. O time do Vila Nova, que não teve tempo para treinar, depois do confronto diante do Fluminense, e a eliminação. Mas olha, a torcida marcou presença e fez uma festa bonita lá no Serra Dourada. Quase 30 mil pessoas compareceram para assistir o confronto do Vila diante do Fluminense. O Vila manda seus jogos na Série B no Onésio Brasileiro ao Varenga, ao Oba, e foi lá para o Serra Dourada porque sabia que é o time de maior torcida em Goiânia, ou Vila Nova, e aí teria um grande público no Serra Dourada, que não abria suas portas desde 2019. Abriu aí para esse confronto, mas ainda deixou muito a desejar em relação à parte de imprensa, faltou internet, enfim, a moçada saiu reclamando muito lá do Serra Dourada. A imprensa local e a imprensa também de fora, o pessoal reclamou bastante. Mas o provável time comandado pelo Igor Magalhães pode ser Jorge Emi, deve ser porque ele é o titular, Jorge Emi no gol, aí Moacir, o Alex Silva está fora, também, por cartão amarelo, então deve entrar Moacir que vinha atuando como lateral, mas Pedro Bambu pode ganhar essa condição da titularidade aqui em São Luís, Pedro Bambu, que é maranhense lá de Santa Inês, Rafael Donato, Renato e William Formiga, Ralf, você se lembra, Ralf passou pelo Imperatriz, depois foi para o Corinthians, foi para o exterior, está com 37 anos agora, e é o volante do Vila Nova. Então Ralf, Arthur Rezende e Mateuzinho, Vitor Andrade, Daniel Amorim e Pablo Diego, Daniel Amorim está de volta também ao time. Então, minha galera, esse é o time do Vila Nova para encarar o Sampaio Corrêa nesse confronto desta sexta-feira no estádio Castelão. Você não pode perder jogo que o canal Alex Costa Narrador vai conferir também aqui todas as suas emoções. Nesta segunda-feira vai acontecer uma reunião da Libra. A Libra é aquela Liga Brasileira de Futebol que eles estão criando, os grandes clubes, são seis, oito clubes ali no grupo e querendo fazer essa liga da Série A à Série B para participar. Acontece que o Sampaio Corrêa, Vila Nova, demais equipes estão inseridos em outro patamar, porque eles querem sempre mais. E a primeira reunião não deu em absolutamente nada. Vamos para essa segunda reunião que vai acontecer agora na segunda-feira. Eu quero ouvir o presidente do Sampaio Corrêa, ainda não consegui, mas nós já temos a opinião do presidente do Vila Nova, o Hugo Jorge Bravo. Ele fala aqui no canal, o Laísio Costa Narrador, a respeito da Libra, que terá reunião na próxima segunda-feira. A gente tem participado ativamente disso aí. Aí tem uma reunião, inclusive, no Rio de Janeiro na segunda-feira. Nós teremos representantes do Vila lá. A questão é muito bem clara. É igual aquela música, eu vou resumir para vocês, o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Essa aí é a fórmula da Libra, do jeito que eles estão querendo impor. Além da divisão ser desproporcional, ela vai criar situações entre o time que menos recebe para o que mais recebe. A diferença é de 7 a 10 vezes, a diferença do que mais recebe para o que menos recebe. Isso é completamente viável, não é aplicado em nenhuma liga do mundo. As ligas aí que tem a maior diferença giram aí na casa de 3, 4, do que mais recebe para o que menos recebe. Então, lógico que isso aí é uma discussão. Nós, da Série B, para tentar aumentar o percentual ofertado de 15 para 20%, e, no caso, também de resguardar a situação dos interesses dos clubes emergentes. Um dia podemos bater lá e aí a gente não pode disputar um campeonato onde o clube que mais recebe ganha 10 vezes mais do que o que menos recebe. Aí o desequilíbrio da competição fica muito grande. Eu acho que vai chegar ao consenso. Todo mundo sabe que não tem um outro caminho. acho que esse consenso deve chegar em breve. É o que, vamos dizer, os top 6 ali, top 8, deixar de pensar um pouquinho, um pouquinho no bigo deles, que aí a coisa caminha. Então é isso. E sobre o Sampaio Corrêa Futebol Clube, o time tricolor de aço fala da SAF. A SAF agora. Dia 28, o Sampaio vai jogar aqui diante do Guarani. Esse jogo estava programado para as 9h30 da noite e aí ele veio para as 19h. E nesse mesmo dia, o Sampaio publica o edital convocando em assembleia extraordinária os membros do Conselho Deliberativo para votar a respeito da SAF. O Acasco pode até colocar o edital. Então o Sampaio Corrêa convocando aí todos em primeira convocação e em segunda convocação com qualquer número para aprovação da SAF. É bom lembrar que até aqui apenas o Sampaio Corrêa é o único que está inscrito de forma oficial para gerar a sociedade anônima do futebol. Então o Sampaio Corrêa está largando aí para configurar também uma equipe um clube empresa o Sampaio Corrêa Futebol Clube. Vamos acreditar que vai dar certo e a respeito disso a gente ainda vai falar com o presidente Sérgio Frota. A respeito da reunião eu posso trazer esse conteúdo já neste sábado ou domingo para você aqui no canal Laércio Costa narrador porque a reunião acontece na segunda-feira. Fique com Deus não esqueça inscreva-se no nosso canal deixe seu like compartilhe com seus amigos acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Grande abraço a todos fique com Deus e até mais.